Quando o futsal passa o limite é bom demais, rapaziada. Eu gosto muito, o futsal é diferenciado. Só aprecia porque tem drible e jogada demais nesse vídeo. E o último pra mim é o melhor de todos. Tamo junto? Cupom BRFutsalVente no site da 1. Aproveita, valeu. É isso. Cupom BRFutsalVente no site da 1. Cupom BRFutsalVente no site da 1. Cupom BRFutsalVente no site da 1. Então, curta do Ítalo, abre o pedido com a Matheus, devolve a batida no gol, GOOOOOOOL! Música Vamos lá! 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 Vamos lá!